O último jogador que resolveu ser midiático, ele hoje é a quinta opção no Flamengo, que é o Gabigol, que se arriscaram no rap. É bom que o Depay lembre que ele não joga faz dois meses, o último jogo dele foi exatamente dia 10 de julho, a gente está hoje dia 10 de setembro, são dois meses sem jogar, e por mais que ele faça a esteira, corra na areia e tudo isso que ele tem mostrado nas redes sociais, ele não está com ritmo de jogo, então ele vai ter um trabalho certamente difícil para entrar no ritmo e conseguir já jogar no Brasileirão e na Sul-Americana, já que na Copa do Brasil ele não poderá ser inscrito. É um trabalho que eu acho que o Depay vai demorar para entender onde ele está, porque ele vai chegar no time de segunda maior torcida, um time pressionado, um time que não tem um ambiente profissional hoje em dia, como a gente sabe, o CT do Corinthians ele é alvo de reclamações de vários jogadores, de conselheiros e etc, os caras não estão no melhor momento, então eu acho que o Depay vai sentir essa adaptação, sem contar nessa parte física. E quando estiver dentro de campo, ele tem que rapidamente incorporar um espírito que não é qualquer um não, que é incorporar um espírito de Corinthians lutando contra o rebaixamento. Ele não vai entrar na boa, ele vai entrar, como diz a música do corintiano, colocando sangue no olho e tapa na orelha. Talvez ele não se adapte tão rápido. Ele não vai entrar aqui para conseguir o contrário, ele vai entrar aqui para fazer o futuro, lá em São Paulo, em São Paulo. Muito bem, dei uma falhadinha no microfone do Danilo no final, mas também queria ouvir o Mauro. Bom, o Depay chega por uma fábula de grana, já falamos bastante sobre isso, sobre se o Corinthians deveria, poderia, tem sentido isso, mas agora com um problema. Nas três competições, tem uma que ele já não vai jogar esse ano, é a Copa do Brasil, então vai apostar tudo aí na Sul-Americana, a chance do Corinthians conquistar algo. Mas, além disso, é claro que tem a luta contra o rebaixamento. Mas como a gente conversou em outro CNPJ, Mauro, parece que a mira do Corinthians, e sobretudo do Augusto Melo, é tentar ganhar alguma coisa, não é só escapar do rebaixamento, porque isso vai ser muito pouco para você ter um jogador desse tamanho, e o ano que vem ter pouquíssimas competições para disputar, tem que ganhar alguma coisa. É, mas já reduziu em 50% a possibilidade de ganhar alguma coisa, porque a Copa do Brasil não vai jogar, e era previsível. É um jogador que precisa de visto de trabalho, toda uma burocracia, que não se resolveria algumas horas. Ali acho que venderam ali uma ilusão para o torcedor, de que ele poderia, às pressas, ser inscrito. Não tinha como, não tinha como. O cara não está no Brasil, não tem visto de trabalho, tem que ter toda a burocracia que leva tempo. Para escrever mesmo nas outras competições, não vai ser amanhã, provavelmente, vai levar um tempinho, alguns dias. É, geralmente, o que acontece nesses casos, né? Esse aspecto burocrático. Bem, já falamos muito sobre isso, né? Sobre esse devaneio, essa loucura, essa inconsequência, com um aval de boa parte da torcida, preocupada, basicamente, apenas em ter um jogador famoso, um jogador muito bom, se tiver boas condições físicas, é claro, para jogar. Mas, num cenário que o clube está sempre aí com as manchetes, como devedor, não pagou, pode tomar transfer ban. Aí vem essa conversa que, ah, o patrocinador vai pagar. A gente já escutamos isso tantas vezes, no próprio Corinthians, né? Então, realmente, não dá. Eu acredito mais no Dorival do que nessas versões aí de contratação do clube. Não só do Corinthians, não. É de, ah, vou, alguém vai pagar. Foi assim o Daniel Alves também, era um investidor, que ia aparecer, que não veio. Teve o Rames no São Paulo. Para não sentar só o Corinthians, né? Isso aí é a conversa. Paulinho, Paulinho, que parou de jogar agora, esses dias. Mesma coisa. Tal de Towns, né? Ia pagar, apagou? Nada. A conta ficou com o clube. No final, fica com o clube. É o que acontece. É o que acontece. Mas, as pessoas insistem em acreditar nessas coisas, então, tá bom. Paga para ver lá na frente, ver o resultado. Agora, é, também, como o rapaz vai chegar, vai entrar em forma, ter ritmo de jogo, como falou o Danilo, para poder colaborar, né? E, também, o Ramon Dias, né? Que faz um trabalho bem meia boca, né? Ver se ele consegue tirar proveito desse reforço. O Paulo Victor aqui fala, se passar, pode ser inscrito na SEMES. Não, não, Paulo Victor. A inscrição final da Copa do Brasil acabou ontem. Às sete horas, às onze horas da noite, ou meia-noite, sei lá. Ele está confundindo com libertadores. Isso. Libertadores, você pode ir trocando jogadores a cada fase. E na Copa do Brasil, não. Era prazo final para você fazer a sua lista final, era agora. Então, portanto, o Depay não joga a Copa do Brasil. E teve anúncio nas redes sociais, da chegada dele, né, Danilo? Então, ia até falar para o nosso Paulinho aqui, não o Paulinho do Corinthians, colocar a foto do anúncio no Instagram, porque me chama a atenção a gente falar que o Esportes da Sorte, né? Que, aliás, está com um problema na justiça e tal. Ah, não, é o Esportes da Sorte que trouxe, é o jogador midiático, vai pagar 60 milhões. E olha como é a marca do Esportes da Sorte no anúncio do Depay, praticamente não dá para ver que está escrito o Esportes da Sorte na camiseta. Na hora da marca brilhar, de falar finalmente, trouxe, faz ali uma colada. Está quase escuro ali, está tudo uma sombra. Ah, dentro da camisa. Dentro da camisa. Pô, quando você faz um trabalho desse, um anúncio, pô, não, um jogador midiático, vai pagar 58 milhões de reais para o total dos 70 do Depay. É a hora da marca brilhar, é a hora de falar, corintianos, o Esportes da Sorte chegou, a gente está aqui para te ajudar, somos, sei lá, fazer aquelas frases de efeito que as marcas gostam de fazer. Na hora de fazer esse tipo de anúncio, os caras colocam ali a marca, olha, quase que não dá para ver. Eu achei curioso isso, porque, pô, é, não, é o anúncio midiático. A condição para o Esportes da Sorte bancar era um jogador midiático. Aí você faz um anúncio assim, sem marcar, sem ser collab, hoje em dia os caras fazem tantos anúncios juntos aí, né? E sei lá se tem a ver com o fato do Esportes da Sorte estar sob investigação e tal. Enfim, eu achei um detalhe curioso para um anúncio que deveria ter mais pompa para quem vai pagar, ou teoricamente vai pagar, né? É, pois é, é curioso, realmente curioso, lembrando, né, que essa contratação foi feita com o aporte que a patrocinadora deu aí a Esportes da Sorte, que está enrolada, sim, com questões na justiça aí, assim como a Vaidebete também, teve questões lá, mas essas mais relacionadas aos problemas do Corinthians. Mas, enfim. Tem uma collab depois aqui, ó, o Rubens me avisou, tá? Teve depois uma collab, mas, assim, sinceramente, esse tipo de coisa, o cara tem que ser anunciado todos os dias, todas as horas, com a marca pagando, a marca aparecendo, não tem, desculpa, não tem um anúncio sem aparecer Esportes da Sorte, os caras vão pagar 60 milhões de reais, gente. É 24 horas Esportes da Sorte, é garoto propaganda, desculpa. Verdade, né? Com certeza, lembrava da... de outras contratações, assim, né, quando o Ronaldo foi contratado, era uma coisa diferente, mas ele ficou muito atrelado com o marketing do Corinthians e tudo mais. Agora, uma coisa é fato, ninguém sabe o que vai ser, se o Depay vai funcionar, se o Corinthians vai ser campeão, se vai escapar do rebaixamento, tem gente falando assim, não, com ele em campo tem sete jogos pra ganhar, a gente vai escapar do rebaixamento e tal. Mas, indiscutivelmente, causou um enorme frisson, Danilo. E aí quem apanha somos nós, vocês da imprensa, vocês têm inveja. Eu sempre gosto de lembrar do caso do Cruzeiro, né, o quanto que a galera apanhou, jornalistas apanharam, né, vocês não sabem nada, vocês não sabem o que vocês estão falando, e aí deu no que deu. Mas, se tem uma coisa que deu certo essa contratação, é no frisson que causou na torcida corintiana, acho que, sei lá, tá todo mundo enlouquecido aí, como se estivesse num campo de batalha contra quem tá falando, olha, pode ser um problema. É, essa contratação, ela realmente trouxe alguns sentimentos pro torcedor corintiano surpreendentes, né, eu tava vendo outro dia um corte do nosso, do programa de ontem, do posse, com o Juca Kifuri, que é um dos corintianos mais famosos que tem, todo mundo sabe que ele é corintiano, o cenário atrás dele tem tudo de corintias, ele se declara corintiano, ele tava falando dos perigos de uma contratação como essa, e os caras atacando, dizendo que ele é anti, que ele não é corintiano, etc. Então, assim, a gente vê o tamanho, obviamente, os caras sabem que eu não sou corintiano e vão falar, ah, tá com inveja, é anti, é não sei o quê. Cara, a gente tem milhões de exemplos de contratações nesse estilo que não deram certo. Mais uma vez, o corintiano acompanha muito mais o Corinthians do que os outros times, mas eles podem acompanhar que a nossa coerência aqui é sempre a mesma para todos os clubes que fazem contratações absurdas. Como você citou, já teve o caso do Cruzeiro, já teve o caso do Atlético Mineiro, que, aliás, os atleticanos me perseguiram pra caramba, virou SAF com uma dívida de um bilhão, o Botafogo foi comprado por preço de banana porque tava no fundo do poço, o Vasco foi comprado pela 777 de um jeito porque também tava no fundo do poço, e o Corinthians segue um caminho com uma dívida de mais de dois bilhões, com outro anúncio, com um patrocinador vai pagar, sendo que dois dias antes do patrocinador teoricamente pagar, ele tava na capa de todos os jornais sendo investigado, então, assim, a gente fala de tudo, eu, inclusive, que cubro mais o Palmeiras, todo mundo sabe que eu torço por Palmeiras, já falei de todas as contradições de Leila Pereira sendo presidente do Palmeiras e dona do patrocinador, do jeito que a Leila colocava dinheiro depois que o Palmeiras se ferrou, tendo que assumir a dívida de mais de 100 milhões de reais e todos esses problemas. Então, a gente, pelo menos aqui, Tirônia, a gente tem que ter a consciência limpa que a gente tá fazendo o nosso papel que é alertar os caras dos problemas e dos riscos. Se depois os caras não querem ouvir, paciência, às vezes o coração fala mais alto. Tem uma mensagem aqui e, putz, o nome do do cara passou, mas ele fala assim, não, o Memphis Depay é um fato, diferentemente de Drogba, Anelka, outros caras, Balotelli, que o Corinthians aí flertou e não contratou. Talvez a diferença, pelo menos por enquanto, é só essa. Dessa vez contratou e o cara vai jogar e o Corinthians vai ter que pagar. Nos outros casos, não pagou. Né? Essa é uma questão. Agora, Mauro, ontem falamos um pouco com você, eu falei, eu estava conversando com você e você, eu perguntei sobre o jogador e o Memphis Depay, como que ele é? Daí você falou assim, bom, o cara teve problemas físicos aí recentemente, não sei o que, e aí você foi falando e foi me lembrando uma outra coisa para dizer que a gente está com inveja do Corinthians, que foi, aconteceu o ano passado, nessa mesma época do ano passado, quando o São Paulo contratou Ramos Rodrigues. Qual era a conversa? Olha, o cara é bom, o cara é bom, talentoso, super talentoso, jogador de Copa do Mundo, ele mesmo, mas, tem todos os poréns, o valor, o quanto ele está afim de jogar, se ele joga, se ele não joga, e assim foi, foi um fracasso retumbante, o São Paulo morreu com esse mico na mão, se livrou do Ramos, agora vai ter que pagar e tudo mais e tal. São jogadores diferentes? Provavelmente sim, mas tem algumas semelhanças, me parece, os dois são jogadores de seleção, o Depay faz esse movimento de sair lá da Arábia Saudita, também porque, se ficasse lá, não ia ser convocado mais para a seleção, como anunciou o técnico da seleção, então, semelhanças existem, para dizer que a gente só fala do Corinthians, não é bem assim, a gente falou do Ramos lá, dessa vez acertamos, hein? Olha, eu acho, sinceramente, que a gente não deve nem ficar dando esse tipo de explicação didática para esse tipo de torcedor pouco inteligente, para dizer o mínimo, porque para mim isso é coisa de gente pouco inteligente, para dizer o mínimo, camarada que resume tudo a clubismo e acha que o jornalista obviamente tem um time e que ele vai sempre ficar contra o time dele, esse tipo de bobo, ele deveria ficar só vendo a TV Corinthians e essas redes sociais pessimamente feitas lá do Corinthians, que não mostra nem o patrocinador que seria quem iria bancar, vamos ver, você vai ser, mas a priori seria esse o patrocinador, você nem consegue ler o logo, na verdade você sabe o que é porque você conhece o logo dos caras, mas quem nunca viu não consegue ler, só viu o final das duas palavras, então eu acho que sim, o cara quer pensar assim, pensa assim, o problema dele, que se dane, eu estou um pouco me preocupando, o cara que consegue ser tão idiota a ponto de achar que alguém que torce pelo Palmeiras está com inveja, ou pelo Flamengo, do Corinthians, inveja de um clube endividado, que toda hora está no noticiário policial com vai de bete, esporte da sorte, negócio de laranja, aí depois o odiciário das dívidas também, outros clubes acertam venda de jogador para o Corinthians, colocam cláusula anticalote, inveja disso? Pelo amor de Deus, é muita autoestima, é muita falta de noção da realidade, tem que fazer uma terapia essa rapaziada aí, porque está muito fora da real, o cara que tem inveja do Corinthians, torce pelo Palmeiras e pelo Flamengo hoje, no mínimo é maluco, tem inveja do que, meu amigo? Inveja do que? Ah, eu tenho um estádio que eu não consigo pagar, o Palmeiras tem um estádio, tem um sócio, mas não tem dívida, o estádio é dele, deve abrir o Torre, daqui a alguns anos vai ser só do Palmeiras, quem que está na situação melhor? Como já disse e já escrevi, a Gaviões da Fiel tem mais noção de gestão do que a diretoria, pelo jeito, ela pelo menos tem um projeto para pagar o estádio, ela vai tentar quitar essa dívida, se vai conseguir, não sabemos, mas ela tem um projeto, ela está incomodada com isso, a torcida organizada está incomodada com isso, já a diretoria é outra parte da torcida não se incomoda, tudo bem, não tem problema, pode contratar e tal, mesmo com os exemplos claros aí de outros clubes, da contratação equivocada de Rames, da derrocada do Cruzeiro, até ver a SAF, e hoje pertence a uma pessoa, quer dizer, enquanto essa pessoa quiser colocar dinheiro lá, vai ter jogador, no dia que por alguma razão não quiser e tal, ou não estiver mais entre nós, e os herdeiros não quiserem também, é assim que funciona, e existem exemplos aqui no exterior, mas o cara quer pensar assim, fazer o que? deixa pensar, o problema deles, a gente vai ter que fazer o nosso trabalho aqui e falar o que a gente pensa, sem se preocupar e ficar agradando torcida nenhuma, nem do Corinthians, nem do Palmeiras, nem do São Paulo, nem do Flamengo, nem do Grêmio, nem do Vasco, de ninguém. O Rogério aqui fala o seguinte, Depay não foi para a Arábia, mas fez o negócio das Arábia com o Corinthians. Agora, deixa eu mostrar, falar uns números aqui do Depay, Danilo, para a gente falar sobre ele em campo, enfim, afinal ele chegou e vai jogar. Olho, olho no que eu vou dizer, ele coleciona gols, títulos e lesões da carreira, entre 2011 e 24, ele jogou pelo PSV, da Holanda, pelo Manchester United, pelo Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid. Fez 160 gols e deu 63 assistências em 436 gols. Tem nove títulos na carreira, os principais, Liga Europa, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, pelo Manchester United, além da Liga, do Campeonato Espanhol, pelo Barcelona. Só que, ao mesmo tempo, ele tem um alto histórico de lesões, com 601 dias afastados dos gramados por diferentes questões físicas, entre elas. Ruptura dos ligamentos cruzados, coxa, tendão de Aquiles, ruptura muscular da coxa, problemas musculares na coxa, lesão na ponturrilha, lesão muscular, algumas das contusões do Depay. Está aí a tela para você com os números dele. Enfim, o jogador que vem e tal, tudo mais. Mas tem essa questão das lesões. E vai enfrentar um calendário que vamos combinar não é exatamente muito simples. Embora, como a gente já falou, não estará na Copa do Brasil. É, e eu acho que desse currículo todo aí, o que mais preocupa, deveria ou menos preocupar o Corinthians e o Corinthians é que nos últimos dois anos, ou seja, o mais recente dele aí, ele teve mais de 100 dias por temporada fora por problemas musculares. Porque se ele tivesse tido lá dois, três anos, 11, 12, 13, problema de lesão, talvez ele já estivesse num ritmo melhor agora, foi uma fase de azar, mas não. Ele vem das últimas duas temporadas com problemas físicos e para manter a forma. E ele vai chegar aqui agora, sem jogar há dois meses, e tendo que resolver como entrar numa fase tranquila, não vai chegar num momento que, ah não, estou na paz, vai lutar pelo título, não. No momento, tapa na orelha, sangue no olho, e o Depay, ele vai ter que recuperar essa forma aqui no Corinthians no meio desse calendário todo. Então, é realmente muito complexa essa situação e ganhando muito, então é uma situação bem complexa e bem difícil para o Depay chegar logo no Brasil e ter que jogar.